Galera, no vídeo de hoje vai ser dicas para ser um bom goleiro. Então, vamos lá, todos, subscreve aqui, dê aquele like, um monte de likes, e vamos dar 15.000. Falou tudo aí, mas hoje no vídeo então vai ser dicas para ser um bom goleiro. Vamos ensinar as principais dicas que os grandes goleiros europeus usam, beleza? Então, bora pro vídeo. Então galera, nós vamos começar com a pegada, que é o punho. O punho, ele é muito importante quase em todas as situações de jogo, tanto na pegada quando o chute vem aqui nessa direção, tanto na saída de área e tanto para fazer uma queda a meia altura, beleza? Então, agora vamos para a explicação do goleiro gringo. Eu e o goleiro da capacidade vamos ensinar vocês como fazer o punho, chamado punho em português. Então, primeiro, você tem que fazer um triângulo aqui, com suas mãos tem que fazer um triângulo, ou um W, tá vendo que fica um W? Essas são as duas maneiras de fazer a pegada quando você pega aqui, porque aí, ó, tá vendo? Ela não sai, ela fica grudadinha aqui e não tem como sair, ok? Então, vamos lá mostrar vocês a demonstração. Galera, repara bem nesse lance. Antes de eu fazer a batida no punho, ele já tá ali posicionado na expectativa pra fazer a defesa. Isso é muito importante pra você tomar a reação certa, beleza? Agora, bora pro segundo exemplo. Galera, o segundo fundamento importante pra todos os goleiros, isso é sem exceção, é a queda meia altura e a queda rasteira, beleza? Ok, galera, então, nós vamos fazer a mesma coisa. A mesma mão que você vai pegar a low e a high balls vai ser a mesma para o catch, então... A mesma coisa, a mesma mão que você vai pegar é o triângulo ou o W. Tanto ela na bola rasteira, quanto ela na bola alta. Então, ó, a primeira coisa é continuar com a mesma mão na pegada, que é ela que vai fazer você agarrar. A segunda coisa é a queda. Você tem que deixar o seu corpo inteiro cair, do que já, tipo, cair assim, que aí você vai machucar seu ombro. Então, você tem que ir caindo aos poucos e pegar ela aqui. A segunda coisa desse exercício que a gente vai fazer é o giro. Então, você vai pegar a bola aqui, eu já vou girar, jogar ela ali e sair pra uma defesa aqui no alto, beleza? Bora agora pro exemplo número 2. Foi! Boa, rolero! Boa! Essa daí eu bati bem, essa não deu pra encaixar, mas agora vamos ver ele encaixando a bola à meia altura. Boa! Foi! Perfeita! Boa! Então, uma curiosidade é que lá nos Estados Unidos e na boa parte da Europa, quando eu tava mostrando pra vocês o giro, lá eles não gostam de fazer, eles odeiam, tipo, quem faz eles não gostam. Então, se você for pra fora e te falarem que não é certo, ó, segue o que o treinador tá falando, mas o giro ajuda demais. Agora, bora pra terceira dica muito importante para os goleiros. Então, galera, agora nós vamos para o terceiro fundamento, que é a saída alta na área. usada tanto o escanteio, quanto o cruzamento na área, é muito fundamental o goleiro sair nessas bolas, porque pode chegar o atacante cabeceando ou dando o vôleio e acabar fazendo o gol. Então, se a gente sai na área, a gente evita o gol do atacante, beleza? Agora o goleiro gringo vai explicar. Então, quando você vai sair para pegar a bola no ar, você sempre tem que pegar o seu chão alto. Se é na parte esquerda, você vai para o seu chão alto. Se é na parte esquerda, você vai para o seu chão alto. Então, o que eu estou querendo dizer é assim. É muito importante a saída, porque você tem que tomá-la muito rápido. E quando ela está vindo do lado esquerdo, o joelho que sobe com você é o direito para a proteção. Não é para fazer falta. É porque se vem um atacante trombar em você, você não se contunde, você está sempre protegido. E quando vem do lado direito, é o outro e o joelho que sai. Está vendo? Para a proteção. Então, a mão que você vai pegar essa bola é a mesma da pegada, sendo o triangle ou o W. Aí fica pela decisão de cada um, preferir cada jeito. Eu uso o triângulo. Então, vamos lá fazer mais umas demonstrations aí. So you guys can see and check it out. Foi, bora, goleirão! Boa! Boa! Uma coisa que eu esqueci de falar é o posicionamento. Você não fica virado para, vamos dizer que é no escanteio. Você não fica virado para o escanteio, você fica sempre na diagonal. Atento, porque se a bola vier, tem como dar um passo para trás para pegar. Se ela vier mais para frente, você consegue sair. Se vier mais para trás no cruzamento, você sai e pega, entendeu? Então, essa é uma dica muito importante. Agora vamos do outro lado. Boa! Então, galera, esse aqui foi mais um vídeo do canal Goleiro de Capacete. Espero que vocês tenham gostado. Aprendemos saída, pegada, queda rasteira e a meia altura. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram. Se vocês já sabiam algumas dessas dicas, se vocês querem próximas e quais as próximas que vocês querem que a gente faça, valeu? Não esquece do like e de se inscrever. Tamo junto, até nós! Tchau, 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 tchau E aí